Não é raro encontrar alguém por aí que tenha alguma tatuagem. O que pouca gente sabe é que a prática de fazer imagens ou escritas no corpo possui um registro arqueológico de mais de 4 mil anos antes de Cristo, porque já foi encontrado, inclusive, múmias, junto com as múmias, rabiscos pelo corpo. Vamos acompanhar essa reportagem bem interessante sobre o tema. Rebeldia, personalidade, história. Essas podem ser algumas das palavras que definem a tatuagem no corpo. Você gosta de alguma coisa e tem um significado, então eu acho que você pode marcar a sua pele e quando perguntarem você pode dizer, isso tem um significado importante na minha vida. Dragões, declarações de amor, frases, verdadeiras obras de artes na pele. Hoje a tatuagem deixou de ser motivo de preconceito e pessoas de várias idades e classes sociais fazem seus desenhos. Essa turismóloga, por exemplo, tem 4 tatuagens. Já pensa na próxima. Meus pais têm tatuagem, amigos não, eles não acreditavam que eu ia fazer, na verdade, por causa do meu medo. Mas, assim, gostaram. Tem outras pessoas que ficaram super, assim, querendo fazer também, mas não, agora não. Outras não fazem por causa do trabalho. Mas, assim, eu não tenho preconceito, elas não são amostra. Não agride ninguém, na verdade. Hoje a tatuagem se tornou uma prática comum entre pessoas do mundo inteiro. Os diversos tipos de desenhos, a grados mais variados tipos, ou até servem para identificar alguma tribo, como motoqueiros, roqueiros e surfistas. Ou até mesmo, por pessoas comuns que querem deixar no corpo algum significado importante para a vida inteira. Qual foi a sua primeira tatuagem? Foi uma flor de lótus rosa, no meio das costas. E, assim, eu lembro que eu demorei a decidir porque eu estava com muito medo da agulha. Não gosto de agulha, mas depois da primeira eu fiz mais duas flores de lótus. E agora fiz uma mão de Fátima. A flor de lótus, ela tem uma história bonita. Ela nasce na lama e, quando ela floresce, ela não está suja. É a coisa mais bela do mundo, na minha opinião. Então, na minha história, ela tem uma importância enorme. Seja qual for a tatuagem, é sempre importante escolher um profissional de confiança e que tome todos os cuidados com a higiene. Mário é tatuador há 15 anos, mas a paixão pela arte começou ainda quando ele era criança. Tipo, na verdade, virei tatuador meio que por acidente. Sempre gostei de desenho, sempre gostei de tatuagem. Já tinha algumas antes de começar a tatuar. E comecei a tatuar para me riscar, na verdade. E com o tempo, acabei continuando a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Usar materiais descartáveis, tintas, 100% vegetais e antialérgicas são importantes para a qualidade do desenho e também a segurança dos clientes. Tipo, a gente tem muitos materiais liberados pela Anvisa. Aí vai das agulhas às tintas. Tudo isso tem que passar pela Anvisa, ela vai liberar o registro. Aí pronto. De tudo, ó, de piqueiras, ponteiras e agulhas, todos eles são liberados pela Anvisa. Hoje em dia a gente tem, tipo, a maioria do material em termos de tintas são todos nacionais. São empresas brasileiras. E tem uma marcazinha ou outra que, tipo, são gringas, são americanas, na verdade. E fizeram o seu registro e a gente, pô, tá podendo usar. Logo depois de fazer uma tatuagem, você precisa seguir outras recomendações que garantem uma boa cicatrização e isso pode demorar em média 15 dias. Portanto, lave bem o local com sabonete neutro. Passe pomada à base de dexapantenol, uma substância que ajuda na cicatrização e ainda evita irritações na pele. É importante não esfregar o local da tatuagem. Este cirurgião plástico alerta para os cuidados que as pessoas devem ter antes de fazer uma tatuagem. Os principais cuidados começam com a escolha de um profissional, quem vai fazer essa tatuagem. Então tem que ter muito cuidado e certificar que todo o material que está sendo utilizado é um material estéreo, material descartável, para não transmitir doenças infecciosas e, principalmente, procurar saber desse profissional, se ele é habilitado realmente. Carlo Dente é empresário no ramo de tatuagens e explica para a gente que, além dos desenhos pintados na pele, uma outra técnica na parte de estética também é bastante procurada, a micropigmentação. Na realidade, a micropigmentação é o mesmo sistema do que uma tatuagem, só com uma profundidade diferente, ela fica mais superficial. Essa micropigmentação é usada realmente, seja para a parte estética, então, realçar os traços da mulher, que seja sobre a ceia, olho, boca, seja a parte reconstrutiva, ou seja, a cirurgia do complexo oréolo mamilar, põe uma mastectomia, aí a gente reconstrói a oréola que foi retirada depois da cirurgia, lábio leporino, vertigo, marchas após o acidente. Então, é usada para essa parte paramédica também.